Os cientistas, depois de examinar todos os sistemas planetários, da geografia física de oceanos e florestas e atmosferas, regimes, chegou à conclusão que se o aquecimento médio do planeta for mais do que 2 graus, o controle fica praticamente impossível. Ou seja, o clima do planeta passa a se comportar loucamente. O verão vira inverno, a região que tem muita violência do oceano passa a ter mais violência, furacões. Então, esses 2 graus é um limiar cientificamente determinado, além do qual a adaptação e o controle da mudança do clima fica muito difícil. E com isso passa a desorganizar o sistema de produção e o sistema de vida de toda a humanidade. Porque leva pelo menos 100 anos para estabilizar a quantidade de gás carbônico que já está na atmosfera. Aquela que foi colocada na atmosfera através da Revolução Industrial e durante todo o século XX e XXI. Então, já tem uma quantidade de gás carbônico e ele tem uma estabilidade de alguns séculos. Então, nem se pensa em reverter, mas as metas que os cientistas recomendam é de tentar estabilizar a quantidade de gás carbônico que esteja lá na atmosfera. Para evitar os 2 graus, evitar chegar nos 2 graus.